Tem condições? Me presta xereca que depois eu devolvo Porra, DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda Na favela do pó é ele que manda Ela tá com desão, ela já sabe, mas na via ela quer fuder Bruca de lança, aperta o balão, fora via, só pra não bordo proceder Vai sentando, vem quicando Puximada, ponto trinta, vem sentando, vem quicando Puximada, ponto trinta, quanto mais eu vou putando Mas essa putona grita, quanto mais eu vou empurrando Mas essa putona grita, quanto mais eu vou putando Mas essa putona grita, quanto mais eu vou putando Mas essa putona grita, quanto mais eu vou putando O Eduardo tá putando, essa putona tá quicando Na favela do pó é ele que manda DJ no ar de fora Ela tá com tesão, ela já sabe Faz nobinha, ela quer fuder Louca de lança, aperta o balão Vai lá via, só pra não, bora não proceder Fute, só cano, botaram 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 Fute, só cano 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 Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Bimbica